Fala minha gente, mais um trailer da D23 aí, Mufasa. Se eu tô animada, nem um pouco. Vamos lá, eu fiz o react do primeiro trailer de Mufasa, vou colocar aqui o link no card. E gente, lá nós já vimos que não vai dar bom, porque o Mufasa não é um rei, ele é um filho bastardo. O que a Disney tá querendo dizer? Que é pra gente ter pena do Scar? Que é pra dar razão pro Scar? Bom, o Scar realmente era o primeiro da fila, né? Não sei. Vamos então ver esse trailer, não tô animada, claro que vai ter vídeo no canal, óbvio que eu vou no cinema, vai ter vídeo aqui. Mas se eu estou ansiosa, não estou, eu acho que vai ser uma bosta, eu acho que vai ser um completo cocô. Mas vamos ver, né? Ok. Vamos lá, né? Legendado, porque eu tenho que deixar bem baixinho, eu tenho que deixar a janela pequenininha pra poder monetizar, né? Vamos ver, eu não vi nada, tá gente? Não vi nada, tô aqui, eu faço react mesmo com vocês. Ai meu Deus, tô até com medo. Vamos lá. Simbora! Tá mais cartunesco, não tá tão Discovery Channel igual ao primeiro filme não, tá vendo? Dá pra ver as expressões dele, ó. Isso aqui, parabéns, dá pra ver as expressões. Não precisa ser realista demais. Eu não quero ver o Discovery Channel, eu quero ver o filme. Cara, o Timão e Pumba não tem graça. Como? Porque pra mim, eles conseguiram o mais difícil, que é deixar o Timão e Pumba sem graça. O Timão sem graça, gente. Pumba. Muito longe de virarem lenda. Não, peraí, 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 como é que é? Mufasa. Ó, olha, você vê que o Mufasa não é príncipe mesmo, ó. Mufasa e o príncipe que ficou conhecido como Scar. Gente, eles vão querer que a gente cita a dó do Scar. Justificar o que o Scar fez no filme. O Mufasa e o príncipe Scar. Gente, meu Deus. Se tornaram irmãos, eles não eram irmãos. Gente, isso aqui é pra matar, né? É pra morrer, né? Mufasa. Eu disse que você ia esperar por mim. Nós não podemos apenas o deixá-lo aqui. Regulações são regulações, Taka. Ah, Taka é o Scar, tá, gente? É porque existe um livro que é o Tale of Two Brothers, né? Scar é o Taka. Porque Scar, em inglês, é cicatriz. Ele só ganhou esse nome depois que ele ganhou a cicatriz. Porque a mãe não ia dar o nome de cicatriz pro filho, né? O nome dele era Taka. Gente, isso é verdade! Cara, ele não tem sangue real mesmo, não. Olha lá. Taka é o futuro. Gente, que absurdo, meu Deus do céu. Gente, o Scar é bonzinho de Pipi. Eu sempre quis ter um irmão. Ai, meu pâncreas. Ei, bonzinho de Pipi. Ai, eles tinham colado, meu Deus. Cara, não é possível. Meu Deus. Cheiro de casa e depois desaparece. Uai, ele tinha contato com a mãe? Enquanto o ciclo da vida. Peraí. Quem é esse cara? Não, gente. Vocês notaram? O vilão não vai ser o Scar. O vilão vai ser esse leão branco aí que apareceu do cu do diretor. Vai tomar no cu Bem no meio do seu cu O quê? Lutar juntinho? Não, para, gente. Não. É muito pior do que eu pensei. De como um órfão se tornou um rei. Gente, é... Nossa, o Scar salvou o Mufasa! Vai! Gente, é muito pior do que eu pude imaginar. O Mufasa... Meu Deus! Como que vocês deixam isso, gente? Como que vocês permitem um negócio desse? Pelo amor de Deus! Rostinho colado! O cara... O... O Scar salvou o Mufasa! Não, não é possível. Não pode ser. Tá, eles se tornaram irmãos, tá vendo? Então, ó... O Scar salvou ele várias vezes porque ele descobriu ele ali perdido e aí ele falou assim Não, eu quero ter um irmãozinho. É certo que esse teu irmão, outro bebê! Tá certo isso? Ou seja, a mãe... Gente, a mãe não queria. É o Scar que quis, ó... É isso, iguais também? Nós nunca nos misturamos com forasteiros porque, ô Scar, você é o primeiro da fila, Scar. Você que é, realmente. Meu pai, eu salvei a vida dele. Ou seja, o Scar vai salvar duas vezes a vida do Mufasa. No mínimo. Gente, isso aqui... Isso aqui é cuspir na cara do fã, vizinho. É cuspir na cara de quem fez o... 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 O Rei Leão, sério. Nossa, eu tenho um segredo, Mufasa. Eu sempre quis ter um irmãozinho. Tipo... Não, cadê? Cadê? Cadê o roxo encolado? Cadê o roxo encolado? Eu sempre quis ter um irmão. Meu Deus! Olha essa cena, gente! Meu Deus, me ajuda! Eu te odeio de todas as formas possíveis. Gente, não dá. Sério, não dá. Não, isso aqui é demais pra minha cabeça. Isso aqui é demais pra minha cabeça, senhor. Rostinho colado. Rostinho colado, amor, eterno amor, Scar bonzinho. Não estou engenheza de filme. Meu Deus, meu Deus! Gente! É o cheiro de casa. Ai, tá. Ai... Gente, isso aqui... Malévola. Vai virar uma lista de xingre perto disso aqui. Isso aqui é muito pior. É o quê? É muito pior do que ele somente não ser o rei, que já é uma merda. O Scar é o bonzinho. O vilão vai ser esse leão branco que apareceu da bunda. O Scar vai só... No trailer, ele salva duas vezes. No filme, deve salvar mais. Cara, gente... Nós devemos lutar juntinhos. Juntinhos! De roxinho colado. Não é possível, gente. Não é possível. Eu tô perplexa. Eu vim aqui pra proteger você, meu irmão. É o Scar salvando ele. Eu salvei a gente. De novo. Ele faz questão de falar ainda que salvou. Gente! Eu tô perplexa que a Disney fez um negócio desse. E tem coragem... Tem coragem de publicar ainda. Tem coragem de falar assim... É o trailer. É o filme novo aí, ó. Do Doe Leão. Vocês são loucos! Vocês... Vocês... Vocês estão tudo doidos, gente! O que é isso? Cara, vai ser o pior filme do ano esse ano? Sabe a bosta desse filme? Não sei. Vai ser o pior filme do ano. Vai ser o pior live action da Disney. Será que vai ser pior que Peter Pan e Wade? Acho que vai ser pior que Peter Pan e Wade, hein? Temos um candidato aí pra tirar Peter Pan e Wade live action do pódio. Porque o filme inteiro vai ser um tapa na cara do fã. Porque a Wade dá um tapa na cara do Peter. O filme inteiro vai ser um tapa na cara do fã. Meu Deus! Eu estou sem acreditar! O problema é seu! Eu vou tomar um chá. Vou tomar um suqui de maracujá. Chá de cabomila pra eu me acalmar aqui. Porque eu não tô acreditando! Não tô acreditando! Sério! Meu Deus! Obrigada, gente! Se inscrevam no canal. Comente alguma coisa. E... Até o próximo vídeo. Esse aqui vai ser pior que o da Branca de Neve? Esse live action vai ser pior que o da Branca de Neve? Não sei! Mas ele... Ele... Ele quer conseguir esse... 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 Esse lugar no pódio aí, hein? Meu Deus! É inacreditável, gente! É inacreditável! Esse lugar... Esse lugar... Obrigado.